Fala galera, eu me chamo Rinash Walker e no vídeo de hoje vou continuar com a semana do Delta Force. Infelizmente hoje seria o dia que teríamos o Alpha no PC, mas como todo mundo já sabe, ele foi adiado para uma data que eles ainda vão anunciar. Tudo bem, a gente já aceitamos, vamos ficar tristes, mas ao mesmo tempo a gente sabe que foi uma decisão assertiva por parte do time de desenvolvimento do Delta Force. Justamente para poder entregar uma primeira impressão muito boa já desde o Alpha, para justamente conseguir carregar esse hype e poder entregar um bom produto lá no final para todo mundo. Então nesse tom, não de tristeza, mas nesse tom de assertividade, eu quero hoje falar um pouco do que eu já vi do Delta Force e teriam gostado muito. E achei que é uma das melhores ideias que eles podem ter no Delta Force que vai se diferenciar do Battlefield. Claro que a gente já não viu todas as experiências aí, né, para quem participou desse pré-Alpha que foi só lá na região da Europa. Então a gente já pôde acompanhar as streams aí de várias pessoas diferentes para poder ter uma noção melhor de como é que vai funcionar o jogo. Nesse pré-Alpha aí só estava disponível aquele modo ruptura fora o modo de extração. Eu quero falar do modo ruptura em particular e eu espero que eles carreguem essa ideia também para o modo conquista. Só que claro, a gente vai precisar testar e ver mais do modo conquista se vai funcionar nessa mesma pegada que o modo ruptura está funcionando. Aí você já deve estar se perguntando que diabo de pegada é essa que eu estou falando. Bom, eu ainda não falei realmente, mas para mim, assistindo tudo isso, vendo, lendo e acompanhando, ficou nítido para mim que, pelo menos nesses dois mapas que eles disponibilizaram no pré-Alpha, de que o peso fica muito maior para o lado da infantaria. E isso difere muito do Battlefield. Por quê? No Battlefield, a DICE tenta mais ou menos tentar equilibrar o combate entre veículos e infantaria. Só que o peso de como vai ganhar a partida ou de quem vai perder a partida acaba recaindo muito, dando ênfase para a galera que está de veículo. Ou seja, se um time está de veículo e está jogando bem, provavelmente aquele time vai ganhar. E isso não aconteceu, pelo menos até agora, que eu fui ver no Delta Force. O peso recai muito mais na infantaria. A partida é muito mais definida por um time que está melhor na própria infantaria do que no veículo. A gente já viu que em alguns mapas tem sim veículo, tem os tanques, tem até helicópteros, mas eles não são tão poderosos ou não fazem uma grande diferença na partida. Isso deve equilibrar um pouquinho mais quando os jogadores que jogam melhores de veículos começarem a aparecer. Mas mesmo assim, já deu para notar que no Delta Force, a facilidade para você destruir um veículo é maior do que, por exemplo, no Battlefield. Exatamente no Battlefield 5 e no Battlefield 2042. Sem falar no Battlefield 5, que eram muito mais fortes os veículos. No Battlefield 2042, a gente tem muitos acessórios para poder destruir veículo, mas ainda assim tem um poder muito grande que eu vejo que pode fazer dentro de uma partida. No Delta Force, a gente viu que esse peso todinho recai mesmo na infantaria para decidir as coisas na bala. E essa ênfase na infantaria, ao meu ver, principalmente até para o público de Battlefield, é uma ênfase que já vem sendo pedida já faz muito tempo e a DICE ainda meio que tenta equilibrar as duas coisas, tá? E no Delta Force, não. No Delta Force, os caras meio que já perceberam essa movimentação de que o público quer mais combate entre a infantaria, quer mais resolver as coisas na bala mesmo e não tanto em veículo. O veículo existe, ele tá lá, ele faz diferença, mas ele não tem aquele poder decisivo para poder carregar uma partida nas costas. E eu acredito, sinceramente, que isso é uma decisão que eles fizeram consciente. É uma decisão que eu acho que tá muito assertiva, porque vai agradar muita gente aí. Por quê? Bom, pra começar, tem muita gente que quer, gosta de Battlefield, mas ainda se frustra muito com os veículos, porque tem várias situações diferentes e simplesmente essa pessoa não consegue fazer nada contra o veículo, porque não tá jogando de engenheiro, porque não tem as armas certas para poder destruir o veículo e às vezes nem tem como fugir de veículo, porque é um helicóptero que consegue viver de cima. Enfim, simplesmente só tem que aceitar aquela morte, porque não tem o que ser feito naquele momento. E isso acaba causando muitas frustrações nos veículos, principalmente em títulos do Battlefield, em que os veículos são muito fortes, como se tem o caso do Battlefield 5. E nem tanto no Battlefield 2042, mas ainda assim há muita frustração para esse lado. Apesar de os veículos não serem tão fortes quanto o pessoal fala no Battlefield 2042, eles ainda se frustram bastante e se tem um jogador jogando bem ali com aquele veículo, vai fazer muita diferença dentro da partida. O Delta Force não tá muito indo para esse lado, então o pessoal vai se cagar, se frustrando menos, vai acabar tá focando mais, tomar as decisões na bala em vez de tá pegando veículos. Até mesmo pela quantidade de veículos que estão disponibilizando nas partidas, pelo menos no modo ruptura, volto a dar ênfase nisso, a gente ainda não tem uma ideia de como vai funcionar o modo conquista. O modo ruptura não tem uma quantidade muito grande de veículos, na verdade é um ou dois no máximo. E acho que o principal também que eu pude perceber é que a forma que você destrói esses veículos, ela não é tão difícil. É até bem simples e eles te dão armamento suficiente para poder com você se virar até sozinho para poder destruir esse veículo aí. Então nesse momento eu acho que muita gente deve estar gostando dessa ideia, talvez não tenha nem percebido essa ênfase no pessoal da infantaria. Claro que a gente precisa se concretizar quando a gente for jogar, mas pelo menos no modo ruptura já se provou muito disso. E a gente precisa ver mais um pouco dos outros mapas para ver se realmente eles vão seguir com essa linha. Mas pelo que foi visto e mostrado até agora, eu acredito que sim, pelo menos para o modo ruptura vamos estar dentro dessa ideia mesmo, que as coisas vão ser resolvidas na bala. Falta só a gente poder testar o modo conquista para ver se isso vai estar se traduzindo também para esse outro modo. Mas eu acredito que sim, como eu falei, eu acho que foi uma decisão consciente pela equipe do Delta Force. E aí resta a gente saber a data do Alpha para poder testar, para poder saber melhor, saber tudo nos parâmetros para ver se vai estar tudo certinho, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar e já gostou dessa ideia de as coisas serem totalmente centradas na infantaria e não tanto em veículos, e até mesmo ter a forma de você destruir o veículo mais fácil do que nos outros jogos como o Don Battlefield. Não vou me estender muito, acho que eu repeti muito a palavra infantaria, mas vou ficar por aqui mesmo. É o meu último vídeo do Delta Force, eu vou falar sobre minhas preocupações que eu tive em relação ao Delta Force. Eu explico melhor no próximo vídeo mesmo, só para encerrar aquela semana do Delta Force. Próxima semana eu vou voltar a falar de Battlefield e Delta Force, conforme as notícias vão saindo de ambos os jogos. Mas eu vou ficando por aqui. Então eu gostaria de pedir nesse final aqui, se você gostou desse conteúdo, deixar aquele like e se inscrever para não perder nenhuma notícia relacionada a Delta Force ou a Battlefield. E também queria agradecer muito os novos membros aqui do canal, que é o Ivan, o Wade, o Igor Henrique, o FX3 Costa e o Juan Sigma. Muito obrigado por vocês contribuírem com a sobrevivência aqui do canal. Eu me chamo Infantaria War, eu fico por aqui, a gente se encontra nos campos de batalha. Eu me chamo Infantaria War, 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 eu me chamo Inf